Quem aí já ambientou a sua casa pra Páscoa? Pois é, eu adoro deixar minha casa arrumadinha pra Páscoa, já arrumei ela Porque eu acho que é uma alegria pra gente, é uma alegria pra quem vem nos visitar, pras crianças da família Afinal, as datas têm que ser comemoradas e a gente tem que deixar assim os nossos ambientes temáticos, não é? Eu estou aqui na Lobity e a Lobity é essa loja incrível que tem tudo aquilo que a gente ama E olhem aqui as coisinhas de Páscoa, gente, que chegaram Olha esses pratos aqui pra mesa, enfeites, as cenourinhas, tudo nessas cores assim adocicadas como manda a Páscoa, não é? E olhem quanta coisa bonita, os coelhinhos, ó, pra gente colocar os pratinhos, aqui coelhinhos avulsos pra colocar na mesa Olha isso aqui, gente, olhem que amor, os ovinhos quebrados, esses pratos de pé aqui que são tão delicados Que a gente pode deixar, ó, na mesa, na frente de cada prato agora, quando você for fazer alguma coisa em casa, já ambientar com Páscoa Tu bota ou uma florzinha ou até um miminho pra pessoa, uns momonzinhos Enfim, a Lobity já recebeu muita coisa de Páscoa, tá? Isso aqui é só uma palhinha Tem também os jogos americanos, guardanapos pra fazer as composições Além de todas aquelas peças maravilhosas que a gente pode dar de presente Isso aqui é um mundo, gente, é um mundo à parte Tu encontra muita coisa pra deixar a casa ambientada, aconchegante, prontinha, assim, pra gente poder curtir a casa E agora a gente começa uma época tão boa, não é? Que é a época que começa a refrescar aqui no sul e que a gente começa a ficar mais em casa Então, venham aqui na Lobity, porque a Lobity está esperando vocês o melhor presente, a melhor decoração E também com produtos de Páscoa, produtos pra enfeitar a casa de Páscoa